Jonatas Kep, o número 1 de Recife Quer sentar e não tem jeito, fica pro maluqueiro Ela puxa o beco e quer sentar daquele jeito Ô novinha safada, cai de perna aberta, escorrega, escorrega Ô novinha safada, cai de perna aberta, escorrega, escorrega Ô novinha safada, cai de perna aberta, escorrega, escorrega Ô novinha safada, safada na cama Safada na cama, safada na cama E talo no beat, mais de 2 bilhão no hit Quer sentar e não tem jeito, fica pro maluqueiro Ela puxa o beco e quer sentar daquele jeito Ô novinha safada, cai de perna aberta, escorrega, escorrega Ô novinha safada, cai de perna aberta, escorrega, escorrega Ô novinha safada, cai de perna aberta, escorrega, escorrega Ô novinha safada, safada na cama Safada na cama Ô novinha safada, safada na cama Sem recorda da sua hora por daria, sem compromisso vai travando a Cê te trava, trava, tra-tra-trava É só, é só penetração, sequência de sentada Ta-ta-tada, ta-ta-tada Tipo, tipo, ponto 40, jogando na minha cara Trava, trava, tra-tra-tra-tra É só, é só penetração, sequência de sentada Ta-ta-tada, ta-ta-tada Tipo, tipo, ponto 40, travando na minha cara Trava, trava, trava E tá, e tá lá no beat, segura essa pancada Trombe, crombe com sua filha, tia, que você diz que é santinha Ela senta pra caralho, tá viajando na minha Ela é mó gata, mas adora putaria Se encontra, me suar, travando a bucetinha Trava, trava, tra-tra-trava É só, é só penetração, sequência de sentada Ta-ta-tada, ta-ta-tada Tipo, tipo, ponto 40, jogando na minha cara Trava, trava, tra-tra-tra-tra-tra É só, é só penetração, sequência de sentada Ta-ta-tada, ta-ta-tada Tipo, tipo, ponto 40, travando na minha cara Trava, trava, trava E tá, e tá lá no beat, segura essa pancada Tra-ta-tada, ta-ta-tra-tra-tra-tra-tra peligro Se eu tenho que fazer ela é minha M-X menor Sempre, intercambi Agora eu tenho que fazer ela é minha Vi secura, pra garrafo Pra garrafo Estilo vagabundo, eu tô suave E o jeito que ela gosta na mente só sacanagem Então empina a bunda pra poder sentar na nave Não vem pagar de santa, que hoje é dia de maldade Então vai, sarrando, quicando Movimenta com vontade, quicando, sarrando Que hoje é dia de maldade, sarrando, quicando Movimenta com vontade, sarra, 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 quica Se você quiser lazer, vem pra cá sentar, bebê Essa noite só vai ser, tu sarrando em mim, eu sarrando em você Se você quiser lazer, vem pra cá sentar, bebê Essa noite só vai ser, tu sarrando em mim, eu sarrando em você Tu sarrando, tu sarrando, tu sarrando em mim Eu sarrando, eu sarrando, eu sarrando em você Tu sarrando, tu sarrando, tu sarrando em mim Eu sarrando, eu sarrando, eu sarrando em você Ei Itaú Nebite, conexão em Recife, mais de um ano de noite A mídia aceita, meu amor Tiro vagabundo, eu tô suave O jeito que ela gosta na mente, só sacanagem Então empina a bunda pra poder sentar na nave Não vem pagar de santa, que hoje é dia de maldade Então vai, sarrando, quicando Movimenta com vontade, quicando, sarrando Que hoje é dia de maldade, sarrando, quicando Movimenta com vontade, sarra, 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 quica Se você quiser lazer, vem pra cá sentar, bebê Essa noite só vai ser, tu sarrando em mim Eu sarrando em você Se você quiser lazer, vem pra cá sentar, bebê Essa noite só vai ser, tu sarrando em mim Eu sarrando em você Tu sarrando, tu sarrando, tu sarrando em mim Eu sarrando, eu sarrando, eu sarrando em você Tu sarrando, tu sarrando, tu sarrando em mim Eu sarrando, eu sarrando, eu sarrando em você Se você quiser lazer, vem pra cá sentar, quer mais lançamentos? Acessem agora no Youtube Vídeo Augusto e B.J. Thiago de Paratype Jonatas Kep, o número 1 de Recife Ao menos é 081 Aê amor, eu não sou quem você esperava Só foi o lance, então não me cobra nada Há 24 anos dentro da nave sem placa Vivendo a putaria como se não fosse nada Vivendo a putaria como se não fosse nada Vivendo a putaria como se não fosse nada Não dá pra acreditar o que aconteceu Na troca de olhar, entre você e eu Tá na lua me loucada, o vidro é o cardão Então joga no, joga no, joga no chão Então joga, 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 joga no chão Então joga no, joga no, joga no chão Te evitar, tirou o meu ar, fiquei sem chão Jogo rabita, rabita, rabita na malocão Então joga, 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 rapita, rabita na malocão Então joga, rabita, rabita, rabita no malocão Longe de vida e putaria, e não de ilusão Jogo rabita, 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 rabita no malocão E joga, rabita, rabita, rabita na malocão E joga, rabita, 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 rabita no malocão Não pude evitar, tirou o meu ar, fiquei sem chão Deixa eu voltar aqui, deixa o mulher que brincar Descama, que agora a rave não parecia Ei amor, eu não sou quem você esperava Só foi rolando, então não me cobra nada Há 24 anos entro da nave sem placa Vivendo a putaria como se não fosse nada Vivendo a putaria como se não fosse nada Vivendo a putaria como se não fosse nada Vendo a acreditar, o que aconteceu Na troca de olhar, entre você e eu A nave enloucada, o vidro lacadão Então joga, 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 joga no chão Então joga, 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 joga no chão Então joga, 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 joga no chão De evitar, tirou o meu ar, fiquei sem chão Jogo rabita, rabita, rabita na malocão Então joga, 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 rabita, rabita no malocão Então joga, rabita, rabita no malocão Longe de vida e putaria, e não de ilusão Jogo rabita, rabita, rabita no malocão E joga, rabita, rabita na malocão E joga, rabita, rabita, rabita no malocão O de evitar, tirou o meu ar, fiquei sem chão Jonatas Kep, o número um de Recife Se prepara, se prepara DJ Diego, a mídia aceita, meu amor Pode falar que é nóis, tá ligado? MC Matheus, e o Beno Essa tá tão pesada que até avião tá parando pra escutar Quem sou eu? Sou o maloqueiro nato que desceu Da favela pra te botar Juro não vou te machucar Eu vou te botando, botando, botando Você vai quicando Vai delirando Não vou te machucar Eu vou te botando, botando, botando Você vai quicando, botando, botando Vai delirando E não quer mais parar Te botar Te botar Te botar Te botar Toda pra sentar Toda, 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 toda 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 Aê, focalize no beat Sempre naquele pic Vai do pra A sede agora no YouTube DJ Augusto E DJ Diago de Paratib Sou eu Sou eu Sou o maloqueiro nato que desceu Da favela pra te botar Juro não vou te machucar Eu vou te botando, botando, botando Você vai quicando Vai delirando Não vou te machucar Não vou te machucar Eu vou te botando, botando Quando você vai quicando, quicando Quicando, quicando Vai delirando E não quer mais parar Eu vou te botar 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 Jonatas Kep, o número 1 de Recife